Fala pessoal, Fábio Rond aqui novamente E dessa vez com mais um conteúdo insano pra vocês Eu acho que seria até redundante eu falar que o conteúdo aqui é insano Pois é só conteúdo insano, é conteúdo insano atrás de insano É só conteúdo bom atrás de conteúdo bom E por isso você tem que se inscrever nesse canal E deixar o like nesse vídeo E esse vídeo aqui vai ser uma mão na roda pra você Vai te ajudar demais Primeiramente isso aqui é o script que a gente vai usar, tá? Pra gente criar um script, a gente vai usar o script É bem assim mesmo, tá? Mas então vamos lá A primeira coisa que a gente tem que fazer Esse aqui é o script, o primeiro das informações corretas Pra vocês Esse aqui é o script que a gente tem no fórum Black Hat Quem ainda não está no Black Hat e quer entrar Eu vou deixar o link pra você entrar no Black Hat aqui na descrição Lembrando que é o fórum pago Mas mesmo ele sendo fórum pago Ele vale muito a pena Pois é um valor simbólico pra você entrar Tem muita galera que prefere usar fórum gringo Mas eu prefiro usar o Black Hat Por isso é a comunidade brasileira Enquanto nos fóruns gringos A galera fica falando em russo, em inglês Pega a cultura deles também no Black Hat A gente pega a cultura da galera brasileira O que que está acontecendo no mercado nacional Por isso gostantes do Black Hat E quem quiser entrar O link vai estar na descrição desse vídeo E eu acho que vale muito a pena E aqui, nesse script Ele tem até o nome do criador aqui, tá? Que é o Gabriel Vieira Eu não vou trocar o nome dele Eu vou deixar aqui mesmo Pois eu acho que é até uma questão de caráter e ética minha, tá? Então eu vou deixar aqui o nome dele bonitinho Pra todo mundo ver, todo mundo pegar ali E aqui, o que que a gente tem que fazer nesse script também? Esse script, ele é basicamente voltado a produtos físicos e suplementos Mas aí vem um detalhe Você pode mudar isso aqui, tá? Isso aqui não precisa ser assim Você pode mudar O que der pra mudar, você muda É só que você deixar o nome do rapaz mesmo Pra dar os livros créditos mesmo Gabriel Vieira também Então, as coisas que você pode mudar Isso aqui, ó É uma coisa que dá pra você mudar, tá? É interessante você mudar Caso você não tenha um produto físico Então, pessoal, essa parte eu não vou mudar Vou deixar aqui pra dar os livros créditos pro Gabriel E aqui, eu vou ver se tem mais coisas que é pra gente mudar Você vai lendo tudo, tá vela? Você tem mais uma coisa que você quer mudar Tudo aqui, eu acho que eu não vou mudar mais coisa Logo, eu não quero que esse vídeo fique muito grande também Pois eu sei que muita gente não gosta de vídeo grande Então, esse vídeo ser o mais curto possível Mas é um vídeo espetacular E eu tenho certeza que vai te ajudar muito E aqui, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado É essa parte aqui, ó Nome do produto Pelo finalzinho, você vai ter que mudar nesse script Aqui, eu vou criar um produto aqui na hora, tá? Eu vou colocar aqui, ó Sedução além do óbvio Que é uma simulação de um produto É um fictício, tá, gente? Não vou levar a sério, não é um produto fictício Que eu criei aqui na hora Mas supondo que você esteja gerando Sua Hotmart aberta Sua Minas X aberta O legal seria você entrar nelas agora Pegar o nome de um produto E pegar a descrição do produto E nessa descrição vai ter os benefícios Do produto, tudo E você coloca aqui, né? E aqui eu vou colocar uma descrição bem breve E vou falar o que é o produto Sedução além do óbvio Que eu criei aqui agora Pra gente fazer a simulação Pra criar script de WhatsApp Pra gente vender muito no WhatsApp E com esse script vai vender Pode ter certeza que vai vender Então, pessoal Aqui na descrição do produto Que é o método Sedução além do óbvio Tá um produto fictício Um produto que não existe Eu acho que não vou lançar no mercado Apesar que seria um baita de um produto, viu? Aqui, ó O método Sedução além do óbvio É um método que ensina homens feios e pobres A conquistarem lindas mulheres Através de mensagens Por texto via WhatsApp Bem legal, né? Então eu vou copiar aqui Esse script todo E vou colar lá no nosso chat GPT Nós vamos usar esse script Pra gente fazer Um outro script No chat GPT E vai dar pra gente ler Passo a passo Tudo o que a gente tem que fazer Pra vender Usando o WhatsApp E esse script É muito legal Você usar ele Pra você fazer Uma automação de WhatsApp, né? Colocando ali Mensagens automáticas Uma automação São mensagens Ser respondido por um robô E isso é muito legal Isso facilita muito o seu trabalho Às vezes você que é empresário Você que quer empreender Você não tem tempo Você tem um tempo muito corrido Então é legal você usar Uma automação Pra fazer isso pra você E caso você queira aprender Como fazer isso Na descrição desse vídeo Eu vou deixar o vídeo Onde eu mostro o chat vendas Que é uma automação Que vai te ajudar nisso Vai estar na descrição desse vídeo O vídeo que eu falo Sobre o chat vendas Então aqui Como é o chat GPT Aberto Nem vou falar Que é chat GPT Pois imagina Você está cansado de ver Que é chat GPT, né? Então nem precisa de falar, né? Então aqui ó Já está com o script Já está tudo aqui bonitinho Aqui eu vou mandar pro chat GPT Agora e vamos ver O que ele vai retornar Pra gente ter resultado Enviei pro chat GPT E vamos esperar a resposta Aqui pessoal Ele está dando um script Completasso Tá pra gente E quando geralmente A coisa assim ó É muito completa O chat GPT trava, né? Então a gente vem aqui ó Continuar Gerando o script Então agora Nesse momento O nosso script Ficou pronto O nosso script Pra gente fazer vendas Pelo WhatsApp Ficou pronto Aqui ó Tem o nome Juliana Oliveira Juliana Oliveira Seria a nossa atendente Então eu esqueci de falar Com vocês isso Que a gente poderia trocar O nome de nossa atendente Também Então vamos continuar aqui Tá vendo como é que ficou Nosso script Ficou muito legal o negócio Ficou muito bom mesmo Viu? A dica federal agora Se inscreva no canal E deixe o like Olha o nível do conteúdo Se inscreve aí Pra você nunca mais Perder conteúdos igual esse E deixe o like também Pois o like me motiva E faz você também Não perder mais Esse tipo de conteúdo Pois conteúdo assim Ninguém tem salão No marketing digital É só a gente aqui mesmo Marketing digital Além do óbvio Então vou lá O nome aqui do autor O criador do script Aqui pra gente Preferir manter né Questão de ética Profissional todo Então vou lá Primeiramente Baixando no nosso atboard A primeira mensagem O excesso Olá tudo bem Sou a Juliana Oliveira Especialista de ajudar Homens comuns A conquistar mulheres Incríveis Através de mensagens Portês Olha que legal Isso aqui Eu falei homens feios E pobres Tá então pra ninguém Se ofender Porque senão foi Indirigido pra nenhum homem Mas aí O chat GPT não achou legal Nesse termo Que eu usei Homens feios e pobres Aí ele foi E mudou pra homens comuns Bacana demais Chat GPT Gostei do script E do que o chat GPT Fez pra mim Eu achei bem legal Identificação Das necessidades E aqui ela começa A conduzir a conversa Afinal A nossa tendência Nosso chatbot Tem que fazer perguntas Estratégicas Pra chegar à venda E aqui ela começa A procurar O nosso sim Quanto mais sim A pessoa der pra gente Melhor né E aqui ela começa A falar nos benefícios Do produto Aqui estão os sete benefícios Que você terá Ao adquirir O sedução Além do óbvio Então vem ó Aqui você pode ver Você pode ter O seu chat GPT Apresentar esses benefícios Em forma de marcador né Você pode colocar Tipo uma setinha Aí aqui ó Aprenderá a criar mensagens Atraentes e silventos Pra entrevistas mulheres Aqui é uma setinha Saberá como utilizar O humor de forma eficaz Para quebrar o gelo E manter a conversa divertida Afinal mulheres gostam de humor né Então já tocou aqui Num ponto forte Também como manter o humor Então outra setinha E aqui ó Cada sete benefícios aqui O seu chatbot Vai mandando como uma setinha Vai dar super legal E vai ficar muito maneiro Tem muita coisa bacana Pelo espaço de benefício Provas sociais Aqui é uma coisa Que eu achei muito bacana Que vem escrito pra gente ó Que pode ser o áudio Ou pode ser escrito Eu particularmente Prefiro Você sempre mandar áudio Eu acho que áudio Criou uma conexão Muito grande com a pessoa Já falei isso em várias vezes Aqui no canal E vou repetir Áudio cria conexão Então é muito legal Então eu aconselho O que você pode fazer ó Aqui o depoimento do Pedro Que foi simulado Esse script que fez o depoimento Ah meu nome é Pedro E tal tal Você pode pedir um amigo seu Pra criar um áudio pra você né Isso que é um homem Você pede seu amigo pra criar Aí o script pra você Ou você mesmo cria Mas se você criar um depoimento aqui Pede seu amigo Pra não ficar Você mesmo depoimento Aí depois Você manda isso aqui de novo também Isso aqui na verdade Em vez de mandar áudio Você pode ter que fazer Formato de vídeo Você entra lá no vídeo de Pilo lá Por mais que eu não conheço Muita ferramenta mais Ela tá toda meu Que estranho o vídeo de Pilo Mas você vai encontrar boas pessoas Depoimento pra você fazer lá Então tem mais depoimento Aqui bacana também E aqui ó Já vem gancho Com um coragem de preço Isso aqui é fantástico Então é fantástico Fantástico E aqui Dando pra gente aqui ó Também os preços né Eu crio vários preços Aqui tem a opção 1 de preço A opção 2 E a opção 3 Claro que a opção 3 É que tem mais recurso E é que vai ser mais cara Sem comentários Fantástico Deixa o like nesse vídeo agora Olha o nível do conteúdo Olha o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Aqui eu te direciono A pessoa Para fechar a compra Tá vendo Isso aqui é Direcionamento Para fechar a venda já Então interessante Que já está fechando A venda já Parabéns Por essa decisão O cara vai ficar feliz Tal tal ali Bacana Enfim Aqui pôr o link do checkout Até isso Tem explicadinha aqui Que tem que pôr o link do checkout Gente É assim em comentários O conteúdo está muito bom Está muito legal E pessoal Às vezes você me pergunta Agora Mas Fábio Como que eu vou pegar Esse script com você agora Então eu vou dar duas opções Para vocês Porque aqui na descrição Desse vídeo Eu não consigo colocar Esse script todo Porque vai passar 5 mil caracteres Aqui a gente já faz O SEO dos vídeos E contando com esse textozão Aqui vai passar Do limite Aqui do YouTube Então o que eu vou fazer Eu vou dar duas opções Para eu passar Esse script para vocês A primeira Vocês me chamam no Insta E falam assim Fábio Eu quero o script Além do Óbvio E eu vou mandar O script para você A segunda opção É você entrar No nosso canal No Telegram E lá você digitar Script Além do Óbvio Que vai ter o script Do nosso canal No Telegram Também Eu sei que tem Galera da menina Que vai reclamar Mas a gente gravar Um vídeo como esse Dá um trabalho Para caramba A gente grava Gasta tempo Depois ainda tem que editar E você só tem que fazer Um pequeno trabalho Como chamar no Insta Ou entrar no canal No Telegram É só isso Tem que fazer Então eu acho Que é bem de boa Eu usei fazer Essas tuas coisas E lembrando Que aqui na descrição Eu vou deixar o link Do Fora Black Hat Caso você queira entrar Para pegar conteúdos Igual a esse E também vou deixar Aqui na descrição O link do vídeo Para você ver Como que faz Ali no chatbot Para mandar essas mensagens De forma automática Para você E Thiago Guarda o próximo vídeo Se Deus assim o permitir Até mais